o pessoal esse vídeo aqui tem o título de iptables na prática e a ideia é realmente isso falar um pouco sobre o iptables que a ferramenta principal de manipulação de regras de firewall no linux e passar um pouco da experiência com essa ferramenta e pouco sobre o histórico a evolução e um caso prático de aplicação de firewall no ambiente de rede um breve sumário aqui um pouco do histórico interessante entender onde surgiu iptables muitas coisas são oriundas lá da parte inicial das ferramentas iniciais que foram usadas como gerenciamento de firewall no linux as funcionalidades os componentes explicar como é que é então constituído firewall no linux dicas então pegar alguns casos bem práticos aí pode ser aplicados em firewall principalmente o uso de módulos iptables e o uso de nat também o estudo de caso o estudo de caso colocado uma forma bem aplicada as considerações finais e as referências bom então um pouco do histórico assim da onde surgiu iptables a primeira geração de firewall ela começou na verdade o sistema operacional tipo bsd então lá com as primeiras versões do unix baseado em psd que é o ipfw depois a segunda geração lá no kernel 2.0 ipfw adm no linux depois a terceira geração a partir do kernel 2.2 o ipchains então já era a evolução do ipfw adm a quarta geração que o nós vamos conversar nesse vídeo então ela está disponível a partir do do kernel 2.4 e se manteve disponível no 2.6 e 3.4 as versões do kernel e existe a quinta geração que o nftables que muda bastante a questão da sintaxe do uso das regras que está disponível no kernel 3.13 em diante então já se preparem aí que em breve vamos tratar de nftables então é natural essa evolução o ipchains eu cheguei a usar bastante tempo tinha uma série de restrições por exemplo ele não era um firewall stateful então imagine o que é isso na prática se eu faço uma regra de entrada e eu não fizer uma regra de saída para esse fluxo de tráfego está bloqueado está bloqueado o que é o stateful no caso do ip tables se eu faço uma liberação que todo o tráfego oriundo de um ip para fora está tudo liberado quando existe o retorno desse tráfego automaticamente vai ser liberado isso no ipchains por exemplo eram regras distintas então imagine o firewall como era bom as funcionalidades mais comuns do ip tables construção de firewall de rede e uso de NAT e PAT então tradução de portas famosa abertura de portas e o NAT aqui que é para fazer a tradução de endereços então tem vários tipos de NAT NAT 1 para 1, 1 para N, N para M além de possibilitar recursos como implementação de proxy transparentes muito comum junto com o squid implementação de proxy talvez mais comum aí para Linux e BSD também então interceptar tráfego direcionar e manipulação de pacotes então são basicamente três funcionalidades principais essa manipulação de pacotes aqui é possível editar cabeçalhos então é usada a tabela mango por exemplo posso pegar um pacote e trocar o campo TTL o valor do pacote P ou adicionar uma classe para uso em QoS para poder diferenciar pacotes isso é feito dentro do IP tables então a base da filtragem de pacotes é o seguinte os componentes principais são esses NET FILTER então o que é o NET FILTER na verdade são as funcionalidades internas no kernel a gente não tem acesso na verdade ao NET FILTER isso aí são implementações como módulos dentro do kernel do Linux o IP tables é a ferramenta que permite o acesso do usuário aos módulos ou as funcionalidades do NET FILTER então é muito comum, ah mas o que é NET FILTER? o que é IP tables? não, o NET FILTER é a parte interna imaginem por exemplo que eu estou fazendo o uso de uma ferramenta que gerencia a memória eu não estou gerenciando a memória dentro do kernel eu estou gerenciando a memória por meio de uma API que eu consigo chegar no kernel mas não diretamente então o IP tables na verdade eu modifico as regras mas eu não estou mexendo no kernel diretamente estou mexendo no nível de usuário então o nível de usuário na verdade é um alto nível aí não estou mexendo no kernel direto bom, os componentes são basicamente Chains então lá vem o nome de IPChains lá da época da segunda geração de firewalls para Linux de tabelas, políticas e ações então basicamente as Chains principais são Input, entrada, Output, saída e Forage que é repasse ou seja, passagem por interfaces dentro dessas Chains existem tabelas por exemplo a tabela Filter que é a tabela de filtro a tabela Mango que é para fazer modificações do cabeçalho dos pacotes existe a tabela Nat que é para fazer traduções de endereço as políticas basicamente são as políticas são de permissão ou de bloqueio então Accept, Drop ou Reject Drop e Reject os dois bloqueios mas tem algumas diferenças depois a gente vai conversar e as ações que são colocadas nas regras qual é a ação? a ação é aceitar por exemplo ou a ação é redirecionar ou a ação é logar então tem várias coisas que podem ser feitas então as Chains mais comuns são Input então pacote com destino ao Host imagine o firewall se eu usar uma regra com Input eu estou dizendo que todo o tráfego que tiver destino a este Host que está rodando o firewall ou a interface que se for definida mas o sentido do tráfego é destino ao próprio Host Output é do Host para fora o Forward são pacotes que estão passando pelo Host então o Forward normalmente vai ser usado num firewall de rede ou seja, um pacote chega em uma interface e sai na outra o Post-Routing são os pacotes que já passaram por um processo de roteamento por que isso é importante? imagine a seguinte situação eu estou fazendo uma regra que eu quero modificar um pacote e depois fazer o roteamento eu tenho que modificar o pacote depois de passar pelo roteamento então quando eu traduzo endereços é importante essa sequência se eu estou fazendo a troca depois que passa na tabela de roteamento ou se é antes depois de passar pela tabela de roteamento vai ficar mais claro quando a gente dá uma olhada nas regras então olhem só um exemplo de input neste caso aqui eu estou pegando todos os pacotes que tem destino a porta 80 que utilizam o protocolo TCP que estão entrando na interface TH0 por que que eu estou dizendo que está entrando na interface TH0? porque eu estou usando aqui a chainput eu quero aceitar o que seria isso aqui na prática? todo o acesso à porta 80 deste host que está rodando essa regra será aceito desde que entre na interface TH0 então o pacote está entrando na interface TH0 neste outro caso aqui a interface TH1 só que eu estou restringindo um pouco mais estou mudando a porta inclusive mas estou fazendo uma restrição eu só quero permitir o "-s é source", origem somente este IP aqui o barra 32 identifica que é somente este host com destino a porta 5001 então se vier um pacote deste IP aqui com destino a porta 5001 deste host que está rodando essa regra se entrar pela TH1 aqui eu não estou permitindo estou rejeitando e esse reject aqui ele vai ver a diferença do drop mas basicamente o reject ele devolve uma mensagem neste caso aqui o reset do TCP se fosse o caso de UDP ele retornaria um ICMP Porta Unreachable ou Host Unreachable quer dizer a porta não está alcançável o host não está alcançável um outro exemplo este caso aqui é tráfego do host para fora então se alguém alguma aplicação deste host aqui fizer acesso a porta 53 UDP de qualquer endereço ele será neste caso aqui descartado drop este outro caso aqui um forge então olha só se tráfego que entre na porta TH0 vindo desta origem aqui 208 790 barra 24 ou seja toda a classe C isso aqui é o prefixo 24 os três primeiros octetos com destino a este endereço único aqui que seja a porta 3389 é aceito então essa é a leitura que se faz desta regra aqui centrar pacotes de origem destes caras com destino este aqui nesta porta e vejam aqui está se definindo uma porta especifica este outro caso estou usando a tabela NAT vejam esses outros casos anteriores aqui não se usou a tabela NAT desculpe a tabela definida mas quando não tem a tabela aqui ele usa a tabela filter que é a tabela padrão nesse caso o que está se fazendo eu quero fazer o seguinte eu quero traduzir todos os endereços ó SNAT é NAT na origem então todos estes caras aqui 1928200024 quero traduzir qualquer cara destes IPs aqui para este único IP e isto vai acontecer depois do roteamento por que? porque vai entrar este IP aqui entra no firewall é feita toda a parte de roteamento depois é traduzido e este cara sai com este IP então eu traduzo isto aqui é um NAT 1 para N esse "-o aqui quer dizer o seguinte que o tráfico vai sair por esta interface então o que é o NAT os IPs internos vão ser traduzidos para este IP externo basicamente é isto que está acontecendo aqui por último está se fazendo aqui um redirecionamento de portas então como é que se lê isto aqui IPs desta origem "-s", desta rede aqui os pacotes que venham com IPs desta origem sejam TCP com destino à porta 80 entrando na interface TH1 antes de eles irem para a tabela de roteamento antes de eles avançarem dentro do kernel eles vão ser redirecionados para a porta 3128 então esse é o caso clássico de fazer PROX transparente ou redirecionar portas este cara tinha destino à porta 80 mas ele vai ser jogado para a porta 3128 que tem rodando aqui algum serviço normalmente o Squid e o tráfego vai sair pelo Squid então a conexão vai sair pelo Squid e o Squid gerencia isto vai ser uma forma de usar pre-routing bom as tabelas então a Filter é a padrão quando não se bota "-t", nada ali vai-se usar Filter o NAT onde acontece as traduções de endereços de portas dos pacotes e o Mangle onde são modificados os cabeçalhos então aqui eu posso omitir esse "-t"-filter pode ser omitido então basicamente é aquela regra que já foi comentado aqui que tráfego que venha com destino ao host será aceito na porta 80 TCP se venha pela porta pela interface TH0 aqui usando a tabela NAT então está se fazendo traduções aqui é a abertura de portas já foi comentado anteriormente aqui também é o retiro de portas se usa a tabela NAT esse outro caso aqui ele faz na verdade a leitura que se dá aqui é se houver aqui acesso com destino a este IP 177901745 na porta 18001 ele vai traduzir para 192682001080 isso aqui é usado quando por exemplo se faz um acesso externo esse IP é público se cria uma porta qualquer aqui e internamente ele joga para este IP aqui ele joga para um IP da rede interna então usa para fazer balanceamento de carga normalmente o Mangle é um caso à parte porque esse cara aqui ele faz modificações então imagine eu estou dizendo aqui o seguinte pacotes que chegam na interface tch1 protocolo dp destino para 53 veja eu estou fazendo uso de um módulo aqui o dscp é um módulo do IP tables que eu modifico a classe do pacote então eu estou fazendo uma marcação no pacote eu estou fazendo uma marcação aqui quando ele entra na interface e vai para a tabela de roteamento então por exemplo eu quero fazer uma modificação nesse cara eu marco ele aqui e jogo para o sistema operacional e aí faço uma modificação no último caso eu estou fazendo uma modificação na saída dele então entra o pacote sem marcação nenhuma eu vou marcar ele depois de fazer todo o processamento então aqui eu estou marcando a saída menos o aqui e eth0 então pacotes que chegam com destino para 53 eu quero mudar a classe dele para CS2 essas classes aqui são usadas neste protocolo dscp que faz marcações de pacotes usado em qos bom as políticas basicamente tem duas política accept todos os pacotes que não são explicitamente bloqueados serão aceitos e o drop todos os pacotes que não são explicitamente liberados serão bloqueados então a opção ideal é usar drop esse menos p é política policy então o que eu estou dizendo aqui estou dizendo o seguinte qualquer pacote que venha com destino a esse firewall será descartado aqui estou dizendo o seguinte todos os pacotes que saírem do firewall em direção a qualquer lugar vai ser descartado e aqui estou dizendo que qualquer pacote que passar pelo firewall será aceito então normalmente a gente parte de uma política drop para input e para forward o output raramente se usa no firewall porque raramente se tem usuários no firewall então normalmente esse cara aqui é accept e se adiciona regras para ir liberando conforme se deseja então essa é a melhor forma de montar um firewall bloqueia tudo e libera só o que é necessário as ações que podem ser feitas accept então se ocorrer uma combinação com a regra o pacote é liberado drop se ocorrer uma combinação com a regra o pacote é bloqueado sem aviso ou remetente então ele descarta de forma silenciosa isso tem o objetivo de evitar que o uma varredura de portas por exemplo tenha sucesso se começar uma varredura de portas ele vai simplesmente rejeitar e vai descartar sem retornar nada para quem está fazendo essa varredura de portas o reject ele ocorre com uma combinação da regra se ocorrer o pacote é bloqueado e o remetente receberá um aviso então se o pacote na camada de transporte usa o DP a origem estava solicitando essa conexão que não existe para receber um ICMP host ou porta inalcançável então host ou porta inalcançável o TCP se for TCP vai receber um segmento com a flag reset ativada então aqui está o exemplo estou aqui nesse primeiro caso liberando todos os serviços originados localhost com destino ao próprio localhost ou seja da máquina para a própria máquina eu estou aceitando aqui estou dizendo o seguinte todo o tráfego originado de 1928200.0.24 com destino a qualquer lugar que seja o protocolo ICMP e que esteja entrando na interface eth100 vai ser descartado sem nenhum retorno para origem no último caso está falando o seguinte endereço dessa rede 10 10 20 0 barra 24 com destino a esta aqui 10 10 30 0 barra 24 que utilize o protocolo DP e que a origem esteja entrando pela eth0 eu vou fazer um reject então eu não quero que esses caras se comuniquem a verdade é essa eu não quero que eles se comuniquem só que eu quero avisar que quando acontecer isso ele receba imediatamente uma resposta negativa nesse caso aqui o segundo eu quero dizer o seguinte basicamente os caras da rede 1928200.0 não podem usar pink não podem usar trace route porque eu estou bloqueando esse MP as ações elas ocorrem através de uma combinação da regra então quando acontece a combinação eu vou fazer essa ação nesse caso de log eu vou registrar essa combinação quando ela ocorrer tem que ter o máximo de cuidado na questão de log em firewall pelo volume que pode acontecer então imagine se eu deixar um log o redirect todas as regras que deem combinação é cada fluxo uma escrita no disco isso vai acabar com o servidor de firewall então pode utilizar diversos recursos aqui por exemplo pode se logar um a cada 20 ocorrências ou limitar no máximo de ocorrências agora vai mostrar uma regra que mostra essa limitação o redirect se ocorrer uma combinação com essa regra o pacote será redirecionado para uma porta definida na regra então é o caso aqui de quando bater a regra ele vai redirecionar o destino a porta do destino para uma outra porta que se definir o mascarade é uma forma de fazer NAT simplificado é um mascaramento de endereço então o pacote será o endereço de sua origem traduzido para o endereço da interface de saída esse cara é legal porque se usar o NAT com IP tem que saber o IP da saída que não é muito comum por exemplo em serviços como a DSL onde o IP é variável mas a interface não é o nome da interface não então se tiver o nome da interface tranquilamente dá para fazer então olha só aqui um exemplo que está fazendo o seguinte IPs IP com essa origem aqui 10 10 10 20 15 barra 32 quer dizer é um IP com destino a qualquer lugar que seja o protocolo TCP vai se limitar aqui em 20 ocorrências por minuto com rajadas de 5 então vai registrar 5 5 entradas no log vou jogar para o log e o nível de armazenamento aqui é o nível 7 tem vários níveis aqui vai de 1 a 7 ou 8 não me recordo agora quais são os níveis de detalhamento do log nesse outro caso aqui já tinha sido comentado a questão do redirect então nesse caso aqui o cara está entrando IPs dessa origem 928200 0 entra na interface TH150 protocolo TCP destino a porta 80 redireciona para a porta 3128 do próprio firewall no próprio firewall esse outro caso aqui ele está fazendo mascarade então isso aqui faz NAT1 para N a vantagem é veja que aqui nesse último caso eu não preciso dizer qual é o IP que eu vou mascarar esses caras todos aqui o 928200 0 eu só vou dizer que eles vão sair mascarados pelo IP que estiver em ETH0 então facilita bastante não preciso saber qual é o IP que está em ETH0 bom em relação a manipulação de regras pegando umas dicas aí o que esses A que aparece I D bom o A na verdade ele é um insere regra abaixo da última regra adicionada então na verdade se eu fizer IP tables menos A alguma regra ele vai entrar abaixo da última regra que foi aplicada o menos I ele vai posicionar a regra no topo da lista de regras atual então ele vai pegar e vai jogar na primeira posição das regras e o menos D remove a regra então exemplo básico aqui esse caso o firewall foi aplicado se executar essa linha de comando ele vai pegar essa regra aqui e vai botar abaixo da última regra que está aplicada nesse outro caso ele vai pegar essa regra aqui e vai jogar no topo das regras essa precedência de regras é importante porque faz toda a diferença por exemplo se eu libero este IP aqui como eu fiz e depois eu bloqueio abaixo o bloqueio abaixo não vai fazer efeito nenhum da mesma forma se eu fizer o bloqueio em cima e a liberação embaixo na primeira batida da regra lá ou seja, na primeira combinação da regra é o que vale então não vai valer de nada liberar seu bloqueio lá em cima e aqui o caso de remoção de regras normalmente a gente aplica a firewall como se fosse um script mas aqui a gente pode manipular as regras conforme quiser dentro da manipulação de regras esses parâmetros aqui são parâmetros bem legais bem fáceis de usar para listar as regras sem tradução de nomes o "-n", então o "-n", maiúsculo lista as regras e o "-v", aqui são os contadores de bytes e pacotes em cada regra o parâmetro "-f", serve para limpar as regras das tabelas filter, mango e nat então isso aqui na verdade zero firewall interessante que isso aqui zero firewall mas não zero as políticas então imagine eu tenho só política drop eu faço "-f", eu não vou ter nenhuma regra de liberação então não vou ter mais acesso ao meu firewall muito cuidado com isso então aqui o comando é bem simples l-n-v aqui vai se limpar só a tabela filter aqui só a tabela nat e aqui só a tabela mango se aplicar o ipt-f sem definir nenhuma tabela ele vai aplicar só no filter bom valores padrão então a regra é a seguinte todo parâmetro não atribuído é assumido valor qualquer qualquer um ou valor todos então se não for definido o endereço de origem destino interface protocolo ou porta será assumido qualquer endereço de origem e destino porta protocolo e todas as interfaces então é assim isso aqui o seguinte estou aceitando qualquer ip de qualquer origem para qualquer porta de origem ou destino qualquer protocolo qualquer interface então vou aceitar qualquer coisa nesse outro caso eu estou restringindo um pouco mais então não quero que passe nada nenhum pacote que tenha o protocolo tcp estou fazendo um drop então qualquer ip interessa esse outro caso estou restringindo um pouco mais então eu vou permitir que pacotes de qualquer origem com destino a porta 161 UDP sejam aceitos então tem que jogar bem com essas regras aqui se não se usa nada ele assume qualquer coisa bom uso de módulos então tem alguns modos que facilitam muito a vida quando se quer escrever as regras de firewall então exemplo aqui multiporte para colocar múltiplas portas na mesma regra então em vez de por exemplo eu quero liberar a porta 80 443 21 25 eu teria que fazer quatro regras quatro liberações eu posso usar o multiporte e usar tudo apenas em uma regra isso é válido apenas para portas que possuam o mesmo protocolo da camada de transporte então não posso misturar tcp com dp por exemplo o limite ele serve para limitar o número de combinações da regra então tipo eu só quero que possa haver três conexões de ssh simultâneas não quero mais que isso eu posso controlar no próprio firewall o state serve para criar combinações conforme o estado do fluxo de pacotes então na verdade ele ativa o modo stateful que ele mantém o estado do fluxo de pacotes e aí entra a questão quando eu libero uma regra de saída automaticamente quando retornam os pacotes dessa regra de saída eles estarão liberados e para a entrada também obviamente então aqui o caso do multiporte veja esse exemplo eu estou dizendo o seguinte IPs dessa origem aqui IP dessa origem na verdade 10 0 0 10 com destino a qualquer ou local eu estou ativando aqui o módulo multiporte estou dizendo assim ó essas portas que são do protocolo tcp eu aceito portas 80 443 465 essas aqui são portas comuns de uso comum que eu poderia simplesmente reduzir o número de regras que eu teria que escrever porque aqui eu teria que botar uma para 80 outra para 443 outra para 465 posso usar uma só esse outro caso aqui é para limitar então já tinha sido mostrado a questão do log esse limite aqui está limitando 20 ocorrências por minuto mas isso aqui pode ser usado para outras coisas não só para log pode ser usado para número de conexões e esse outro caso aqui é o state então nesse caso eu estou definindo que pacotes desta rede 10 15 0 16 com destino a porta 53 UDP que seja mantido o estado dela porque quando houver o retorno das requisições feitas aqui eu consigo liberar automaticamente isso aqui em UDP é muito importante outros módulos interessantes com o limite então para limitar o número de conexões para ter determinado a regra MAC para criar regras baseadas em endereços físicos então MAC address IP range para usar uma faixa de IPs então por exemplo eu tenho IPs que não compreendem um um barra que não consigo definir como um barra 16 ou um barra 22 eu consigo usar só um range eu quero só 5 IPs que estão em sequência é possível fazer até porque toda a parte de divisão de redes ali vai ser um número par então às vezes eu posso ter 13 IPs apenas que eu quero liberar eu não teria que usar por exemplo o mínimo eu teria que fazer um barra 30 que talvez não condizesse condizesse com o que está se querendo e string é para usar regras que combine palavras nos pacotes então olha só esse aqui é um caso de limitação eu não quero que existam mais de três conexões simultâneas para o próprio firewall então eu defino aqui TCP sim é início de conexão do TCP destino porta 22 eu quero limitar em três se estiver acima de três ele vai descartar as próximas nesse caso aqui eu estou usando o módulo de MAC então eu não sei o IP eu quero fazer alguma limitação para o endereço físico é possível fazer lembrando que isso aqui só tem validade para IPs onde estão ligados diretamente com o firewall então eu não posso fazer para um MAC que não está ligado diretamente não vou saber o endereço físico dele aqui a questão do range então eu posso fazer esse caso aqui aqui vale o src range ou dst range que é o destino ou origem aqui nos casos é a origem estou dizendo que essa faixa o 9200815 até o 92008100 que seja o protocolo TCP com destino porta 143 está liberado e esse último aqui diz o seguinte estou usando o modo string isso aqui é o algoritmo que ele usa o BM é o padrão string é qual é a palavra que eu estou procurando e aqui qual é o protocolo o dp qual é a porta de destino então aqui nesse caso específico se houver uma solicitação de resolução de nomes que contenha facebook ele vai fazer o bloqueio então teoricamente um usuário ao fazer a tentativa de resolução de nomes do ip do facebook não teria resposta então indiretamente se bloqueia o serviço porque não se consegue resolver o nome não é uma forma infalível de fazer bloqueios mas complica bastante o nosso usuário aí que quer burlar essa regra bom outros exemplos aqui nat1 para 1 então para traduzir o endereço ip interno para o endereço ip externo quando se tem mais de um ip público então aqui em vez de fazer um nat1 para n ou seja, vários ip são traduzidos para um único ip aqui é um ip para um ip é possível fazer redirecionamento de portas para outro host então a gente viu ali que o redirect ele só permite fazer redirecionamento de portas para o próprio firewall mas dá para se usar ferramentas como redir ou solcat junto ao ip tables e é possível fazer o redirecionamento para uma porta em um host remoto então vou mostrar aqui dois exemplos o primeiro é o nat1 para 1 então o que está se fazendo aqui ó eu quero traduzir todo o tráfego que sair desse ip 10,15,160,25 vai ser traduzido para 218,16,13 e vice-versa então todo o tráfego externo que vier para esse cara aqui eu quero jogar para esse aqui então aqui estão as liberações que eu tenho que fazer então origem o 25 aqui destino 25 aceito aceito o input também isso é interessante porque na verdade esse ip aqui não está no firewall mas vai ser traduzido para dentro do firewall o pós routing eu faço a tradução como a gente já viu ali estou traduzindo este ip aqui para este aqui de saída e o pre routing é quando for destino este endereço eu quero que jogue para este outro cara então imagine sai um pacote da máquina 10,15,160,25 passa no firewall é traduzido para esse ip 218,16,13 quando vem o retorno dessa requisição que foi feita ele é traduzido para 10,15,160,25 entregue para esse host na rede interna o redicionamento de portas e hosts funciona assim aqui tem um utilitário redir está disponível em diversas distribuições aí ele permite fazer o seguinte ó ele permite definir uma porta local e dizer que essa porta local ao ser acessada vai ser direcionada para um ip remoto e uma porta remota então se usa o redirect da mesma forma só que a mãe é o seguinte nesse caso aqui se for com destino ao 928203 protocolo TCP entrando na interface TH1 com destino a porta 80 redireciona a porta 8000 a porta 8000 na verdade o redirect que está em execução vai passar esse pacote para este ip92206 e nessa porta 80 então na verdade o IPTV não resolve sozinho mas ele utiliza ferramentas que podem auxiliar a fazer isso bom por fim um cenário exemplo então é um cenário relativamente simples então tem grandes complexidades são a simulação aqui de duas empresas então empresa 1 empresa 2 aqui tem como se fosse a rede dos provedores desses caras aqui uma dmz de cada lado então aqui são os serviços que estão publicamente disponíveis tem IPs válidos para dmz e para o roteador aqui na saída para o fardo na saída esses caras aqui tem redes na verdade com IPs que não são roteáveis percebo que a mesma rede de um lado e de outro no A2680 não tem problema nenhum que eles vão ser traduzidos aqui e saírem a visão externa desses caras aqui todos vão ser por esse IP aqui de saída aqui a mesma coisa então na empresa 1 aqui tem o exemplo do Fyro esse Fyro ele vai estar disponibilizado aqui vai ter um link no vídeo para vocês poderem fazer o download só vou comentar aqui rapidamente aqui é como se fosse um esqueleto básico do Fyro então estou ativando aqui roteamento do Fyro é importante né os pacotes vão passar pelo Fyro alguns módulos mais básicos inicialmente por padrão se limpa todas as regras de Fyro e se aplica novamente então isso aqui está sendo feito limpa as tabelas apaga tudo aplica as políticas então vejam a política de entrada é drop de saída do Fyro para frente é accept e de passagem pelo Fyro é drop e depois se ativa aqui a questão do modo Stateful então estamos fazendo o modo Stateful aqui no Input no Output no Forge está se mantendo o estado para poder quando os pacotes saem quando retornar eles estarem liberados então até aqui na verdade é só um preâmbulo aqui só um início do que vai se fazer depois começa a questão das liberações então exemplo aqui estou liberando ping e trace na verdade nas interfaces eth0, eth1, eth2 então vejam se alguém der ping para o Fyro ele vai responder em qualquer interface estou liberando a porta 22 que é o SSH para essas portas aqui então eu consigo fazer SSH externo para esse Fyro isso aqui é uma coisa opcional estou dando como exemplo para ver a sintaxe como é que funciona TCP porta origem qualquer um eu poderia limitar aqui quem pode fazer ou não um SSH para esse Fyro estou liberando a resolução de nomes então das redes internas aqui do DMZ estou definindo aqui o estado de Stateful então eu permito que esses caras aqui façam resolução de nomes para o próprio Fyro então o Fyro é um servidor de DNS também vejo que é input aqui é tráfego vindo para o Fyro aqui mantém o estado das conexões loopback ou seja para a própria máquina e aqui libera os acessos originados do próprio Fyro para ele mesmo então por exemplo eu quero conectar no próprio banco de dados que eu tenho lá no Fyro por um motivo se eu fizer uma conexão para ele e eu tiver a minha política drop vejam só minha política aqui é drop ó então eu não vou conseguir conectar nem na minha própria máquina eu tenho que liberar isso dessa forma estou ativando o mascaramento então a rede interna 192.080 eu vou sair com esse IP aqui ó 210.42 que é o IP da saída da interface ó é esse cara aqui então estou dizendo que esses caras todos aqui vão sair mascarados com esse IP o que mais? aqui tem as liberações da rede interna para fora então por exemplo ó vou liberar as portas comuns aqui todos os caras da rede interna 192.080 24 podem fazer um acesso a SSH porta 22 porta 80 443 5001 de qualquer destino então para fora acesso a qualquer coisa um host determinado aqui eu bloqueio o ICMP para fora então esse cara aqui ó eu não quero que ele faça ping para fora e o resto? o resto eu permito então veja a sequência aqui ó eu bloquei esse cara o 12 e o resto todo que o 12 está incluído aqui está incluído aqui está aceito mas a sequência é assim ó se bateu no drop aqui não adianta eu liberar aqui embaixo então a sequência tem que ser essa aqui bom de resto DNS NTP então estou liberando ó multiporte estou usando o DP por que que eu não pude usar aqui em cima? porque um caso é TCP e o outro caso é o DP eu tenho que usar os dois internos aqui tem um caso de redirecionar portas externas então eu quero liberar esse P10 aqui 192.680.10 eu quero que de fora consiga chegar na porta 5001 dele então estou liberando a porta 5001 é como se fosse uma abertura de portas se alguém de fora acessar esse IP aqui ó 210.4.2 que é o IP externo na porta 5001 ele vai redirecionar para esse IP interno aqui na porta 5001 bom depois tem os serviços comuns da DMZ está praticamente liberando a mesma coisa as liberações externas então isso aqui é da DMZ para fora agora de fora para a DMZ o que eu quero liberar? o que eu quero bloquear? então por exemplo aqui eu estou definindo que um determinado IP não vai acessar a porta 22 eu bloqueei os serviços 22.844.35.1 de fora estão sendo aceitos para qualquer destino não para esse caso para esse destino aqui 510.32 o SH e HTP somente para o servidor 200.10.511 então esse cara aqui pode ter acesso os outros não tem ICMP e o resto todo então essa é a lógica do firewall da onde a gente parte do firewall? na verdade a gente parte do que a gente quer fazer quais são os serviços que a gente quer liberar depois é a aplicação de regras o cuidado tem que ter a aplicação de regras é a sequência a precedência uma regra antes da outra se eu aceito e depois bloqueio dependendo do caso não vai funcionar então eu tenho que inverter eu quero uma exceção eu aceito e depois bloqueio todo mundo não eu quero bloquear um cara e aceitar tudo mais então bloqueia primeiro aceita todo mundo aqui está o link para o download vou deixar também na descrição do vídeo ali esse é o caso da empresa 1 o caso da empresa 2 o que vai mudar? basicamente vamos mudar os endereçamentos mas a sequência é praticamente a mesma então claro vou fazer o NAT aqui vou traduzir para o endereço da outro lado da outra rede aqui tem as funcionalidades da DMZ então da rede interna para fora da DMZ para fora veja DMZ obrigatória? não, não é obrigatória o mais comum é ter só a rede interna para fora por que de fora para a rede interna não funciona? só funciona se abrir porta porque a rede interna não é visível externamente então esse cuidado não precisa ter uma DMZ tem que ter esse cuidado da rede externa para DMZ porque os IPs são públicos e alguém pode chegar nesses IPs diretamente aqui também está um link para o download desse firewall que seria da empresa 2 bom considerações finais pessoal sobre IP tables obviamente é uma ferramenta que está aí há bastante tempo se tem diversos diversas funcionalidades diversos plugins que são esses módulos que podem ser usados a utilização dos comandos na sequência certa é fundamental então basicamente o que não é permitido está bloqueado tem que se usar dessa forma é muito mais fácil do que começar a liberar tudo e bloquear algumas coisas não que não se tenha que bloquear também mas se começa bem simples bem simples por usar regras genéricas sempre atuando na parte geral para depois ir na parte específica isso diminui bastante a dificuldade que se tem de manter firewall então essa complexidade tem que ser evitada e é possível fazer o uso de scripts com o IP tables facilita enormemente o uso então pode-se usar variáveis para definir o que é interface interna o que é rede interna o que é servidor então usar como nomes em vez de números para quem tem dificuldade de fazer isso então tem várias formas de melhorar esse gerenciamento mas entender o IP tables a sua lógica aí é fundamental na administração de redes como referências aqui existe um tutorial que já está há um bom tempo antes de ser atualizado mas tem muita coisa ainda válida esse cara aqui Oscar Andresson a prova documentação do IP tables livros não tem muita coisa esse aqui tem um capítulo esse livro final administration program tem um capítulo interessante sobre o IP tables aqui que está gratuito mas esse livro aqui guia de bolso linux p tables tem o básico do básico uma parte bem fundamental é um livro de 15 páginas se não me engano realmente é um guia de bolso mas é um livro interessante de dar uma olhada as ferramentas redir e solcat para quem tem interesse de fazer esse redirecionamento aí são ferramentas que estão disponíveis também nas distribuições bem comum o pacote solcat ou redir tem aí o Ubuntu o Debian o CentOS então basicamente assim é para mostrar aqui algumas funcionalidades do IP tables talvez para quem trabalha com IP tables às vezes passa desapercebido algumas coisas algumas facilidades e para quem não conhece o IP tables para ser apresentado o IP tables e poder explorar através desses estudos de caso com esses firewalls que eu disponibilizei para vocês começarem então a explorar esse mundo